Olá pessoal tudo bem com vocês e vamos a mais um vídeo aqui GTA 5 desta vez a gente vai cumprir aqui umas missões aqui com o Michael mas antes solta a intro Pronto passou assim um bocado rápido mas já já tá e é o GTA tá a parecer pequeno Ah já não ainda bem desculpem aí que o PC tá lento é o que eu digo rodada OBS e GTA ao mesmo tempo é mal é muito mal Até agora vou ter que trocar isto aqui para gravar com um screen recorder voltar aqui o OBS atrás desculpem que isto vai ter que ficar pequeno e pronto vamos lá estamos aqui a ver que temos uma missão aqui perto eu sou eu nunca vi nada tão lento E aí 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 Ah, fiquei aqui nesta mesa supostamente. Tá, vamos passar esta parte à frente. Olha lá, Aliens! É, também gosto de arrumar, é fácil. Acho que ainda não há delas. Esperem lá, mas a seguir desta missão, será que vai haver aí um disco voador? Aquela vai ser, vai ser cool. Vem lá mais, aqui. Mano, porque é que isto? Oi! Não era para deixar de estar a dar? É sempre a mandar artigos, senão eles vão-nos abduzir. Opa, foda-se, merda de jetia! Aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás, mano! Ooooooooh! Ooooooooh! Ooooooh! Olha lá, mas quantos aliens é que eu tenho para matar? Se, se, se se, 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 se se, 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 se É só andar contra eles que estão aqui bem perto. Está aqui que estão ao lado. Estou a ver alguém maldito. Ai! Fogo, isto GTA tem mesmo coisas estranhas. Anda cá, alien. Fogo, mas quantos aliens é que eu tenho para matar? Eu já fui vaporizado. Estou a ver que não vou conseguir acabar a missão dos aliens. Por isso, o que a gente vai fazer? Oi! Eu quero sair! Agora vou um tempo deixar apanhar por eles outra vez. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gruta assombrada. Desta vez eu vou aqui esplanar a moto de cross que é para nós termos uma boa visão. O carro não vai dar para entrar lá e a gente não tem lanternas. O farol da nossa moto vai ter que servir de lanterna. Ainda não compreendi. Se houver lá mesmo coisas de fantasma, então vocês escrevam aí nos comentários. eu não sei. Eu vou mudar para o Franklin que é ele que tem as granadas para depois explodirem a entrada. se não tiver eu vou comprar hoje. Vamos lá. É lá, agora também tive uma ideia de ir o dirigível para dentro do estádio. Não sei se ele é... Acho que ele é coberto. É grande trânsito! O que é que se está passando? Anda lá Franklin. O que é que se passa? O GTA está a bugar ou o quê? Fogo. Eu não acredito. Estou a sério. Acho que eu estava de carro. Fogo... Fogo. Fogo Franklin! Pior que agora eu ainda não sei para mudar para o Michael. Bom, eu vou ter que sair desse jeito e aí voltar a entrar. Vamos lá ver se ele agora vai ir direito, a ver se fica em dela grande. Acho que vai ficar, por isso, moda offline, vou aqui mudar no OBS para esta cena. Sim, já está a ficar escuro aqui. Isto acontece sempre que eu fecho o GTA. Ainda não o recebi. Ah, já ficou em tela grande. Vou ter que ir ligar a luz porque senão depois não se vê nada. Pronto, já aqui estou de volta. Vai carregar uma outra história. Sim. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais o vídeo já está com vez da grande. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. o tempo de gravação. Não aparece aqui. Desculpem. Fogo mas houve vídeo anterior. Uma hora, mais de uma hora de vídeo. É o Michael que está a andar de bicicleta. Vamos lá de bicicleta até a loja de armas. Depois da loja de armas até cá cima à mina é que não pode ser que vai ser imenso tempo. Vamos lá de bicicleta. Vamos lá. Não é que isto não ficou marcado ali na zona da loja de armas? Aliás, nem sei porquê. Cali, um pouquinho, o que é isso? What? Onde? Pois eu tenho que ver isso. Ah lá, mas o que é que se passa? Ah, o Michael provavelmente está a ficar cansado. Eu disse para apanhares um carro agora. Anta de anda. Vá, vais ter que cansar. E não acontece? Vá, vai. Vá, vai. Vá! Vá, vai! Vá! Vá! Vai! Vá! Vá, vai! Vá! E aí, oi... O que é o Zévić? Opa, Michael! O que? O que é isso? 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 Como é que isto aconteceu? Ah, hoje em dia nós é apanhar o Franklin, que eu acho que já tem mesmo as granadas. Mas é para voltar a ser assim, não estou com a bacia, sempre para ir com o Michael até a loja de armazia e depois para a gruta. Deixa cá ver... Ah! 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 Tem uma, uma chega! Agora aqui spawnar uma moto... Ah! É isso. Ah! Ah, isso tem uma missão ou agora não? Agora não quer missões. Ah! Ah! oi, oi, oi oi, 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 oi oi, 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 oi 9, 9, 9, 6 3, 3 7 6 2, 3 e chamar Vamos ver que vai chegar intactos porque senão vamos partir o farol e eu não quero Aqui fica a casa mal assombrada Hoje não vamos à casa do do Franklin às três da manhã a não ser que cheguemos lá à gruta e saiamos lá muito perto das três Se a segura vamos lá ainda à casa do Michael Aqui cabalinho oi 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 E a vantagem de ter uma motinha passando uma elitânia aqui, haha, isso não é para todos. E aí, eu não sei se já conseguiu. Se não, não vai bem, também se a gente chega lá pode citar uma moto nova. Vamos lá ver, eu acho que eu sigo muito obrigado a desligar o farol apesar disso Ah, temos o farol de antes O de antes pouco se nota a diferença mas eu já vi que dá para acender ele Nem sequer se eu tinha a certeza agora se esta moto se tinha o farol Eu falo com o Sean Douglas, que diz que ele não pode esperar Este próximo phone vai ser o futuro e finalmente mostro aqueles perigos com o Dendronfong, que é o rei Alguns comandadores dizem que os dias de glória de I-Fruits estão atrás, pois os caras caras flutuam o mercado E as pessoas lembram que é só um phone, de qualquer forma Nós vamos continuar nessa história, pois literalmente não temos interesse em cobrir o real que está acontecendo em casa e em casa Estes pequenos caras confirmam suas prejuízas Eu sou o Bloodman Station John Alex Pois pessoal tudo bem com vocês e vamos a mais um vídeo aqui de GTA V Desta vez a gente vai cumprir aqui umas missões aqui com o Michael mas antes solta a intro Pronto, passou assim um bocado rápido mas já está Já está O GTA está a aparecer pequeno Ah, já não Ainda bem Desculpem aí que o PC está lento É o que eu digo, rodar ao BSI e GTA ao mesmo tempo é mau, é muito mau Até agora vou ter que trocar isto aqui para gravar com um screen recorder Vou botar aqui o OBS atrás Desculpem que isto vai ter que ficar pequeno E pronto, vamos lá Estamos aqui a ver que temos uma missão aqui perto Estamos aqui a ver que temos uma missão aqui perto É um técnico que ainda a seguir a estrada em frente e nem sigo o mapa Vamos lá Ah, aqui está o nosso Depois da estrada pega a partida Que é a parte da estrada que é criada Exatamente, aqui o destino está bem selecionado Não Mão dão Não Porquê Não Focazinha, estava a chegar Estava a chegar Hã Vamos lá E lá vamos ter que fazer o caminho toda outra vez E provavelmente mais um vídeo de uma hora Vamos ter uma moto assim mais esportiva curtir-la, até para ser mais rápido. Tchau, tchau! Acho que esta malta já veio a caber também na mina, agora é a pena meter lá numa malta clássica mesmo. A CIDADE NO BRASIL Foi no momento de menos tempo e já fizemos quase metade do caminho. CIDADE NO BRASIL Está indo até mesmo? O que você é? 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 O que você é?